E vamos aqui continuar nossa série de The Last of Us 2, vamos que vamos, vamos que vamos. Nossa, a Abby vai ter uma habilidade de cachorro? Oi garota, e aí sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta, sou chatice. Deixa de ciúme. Oi Yau, vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vem. Ai, e aí Alessio? Tá, beleza, já que você pediu com jeitinho. Eu pedi com jeitinho. Pega a porta. Devola. Quem é a coisa mais fofa? É... O que que não dá pra ver na Abby logo de início? É que ela não tem um lado humano, que a Abby logo no início do jogo ela se mostra uma pessoa que é sem coração, que é uma pessoa que tem problema psicológico. É uma pessoa que não tem um lado humano, entendeu? Então tipo... Eu acho que isso daí vai mudar, viu? Eu acho que conforme a gente controlar ela daqui em diante... Essa perspecção vai mudar. Sim, tava assim. Seu cachorro. Tá fazendo o que na cidade? Alguma coisa crua. Deve ser um trabalho muito solitário. Bom, ela adora. Pergunta pra ela das nuvens cúmulas. E aí Abby? E aí? Mais dá pra ficar longe dos combates. É, se essa não for sua praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. E aí Abby? E aí Abby? E aí Abby? Me vê o de sempre? Pode deixar. Gracias. Quais carros estão aí? Pega... o S24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. Ah, vamos fazer, né? E aí, bora fazer uma aposta? Para. Sem perder, limpou a pé. Arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Vamos lá. 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 Como assim? Não, pega Ah não, peraí Ponto de controle Peraí que eu acho que já entendi o que é pra fazer Ou já foi É, já foi, não dá tempo mais Vamos pra base Preciso Que cachorrinha mais linda Também senti saudade Alice vai na frente A mel tá grave Ela precisa de ar fresco É bom assim conversa Obrigada Ei, Splints, beleza? Tem dormido assistência? Não muito Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não Tô bem Pra mim é tranquilo Tá certo? Tá de boa Tô aceitando umas tarefas a mais Você e o Aquela plantação ali atrás É a plantação que eu tô pensando que é? Tá bom Longa seja a sua sobrevivência e rápida seja a sua morte Esses são o lema deles Tá bom Tem algum plano de recuperar ele? Não, não é prioridade pro Isaac Já estamos pescando bastante salmão O que você queria dizer do Owen e eu? Eu... Eu não vejo ele já faz duas semanas Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Ele te contou alguma coisa? Ele conversou com você? Não, a gente ainda não Tipo, eu vi ele no refeitório mas A gente não faz a palavra Jackson mexeu com ele Sabe? Acha o melhor musica Segura! Nossa, mas já? Eu não posso Então esses caras Fiz Fiz! Acabe com ele! O que você acha que é o que você acha? Fiz! Ed! Por que eu não peguei essa? O que não é igual ao jogo de tiro? Vem! Muita não! Achou, alguém morreu! Você tá bem? Foda-se! Falta muito trabalho, vou ganhar uma caminhada! Estamos expostos! Vamos entrar! Vamos ver se esse lugar é seguro! Aí, Ibs! Tem tudo o que precisa pra fazer uma bomba de PVC! Entendi! Bomba PVC! Será uma bomba... Explosiva mesmo? Hum, é uma bomba explosiva! Tá bom! Legal! Tem muito lugar pra esconder aqui! Ai, droga! Que susto! Que susto! Um parqueira Clocaira! Cuidado! De nada! Acabei de perder dela! Nossa! A Eber do que aguentou? Não! V 아� Jimmy! Voo! Amیا! O cachorro não tá fazendo nada? Anime? Aí vem anime? Eu vou subir lá para dar uma conferida Como é que essa desgraça vai subir lá? Vamos lá Tá bom, vai dar Opa Aqui ajuda, hein? É bom e todo mundo gosta Mano, não tem certeza que é ali esse negócio? Não vai dar no mesmo Alguém tem ideia de como pular? Ah, pula bem antes Hum, tá Ele chega aqui Não, caiu Ah, apareceu um monte de infectados Essa é pelo Joel Não, vai dar para não Ah, adoro Não deu certo Fala Ai não Ai não Vem a três Dom Corredor Bem na frente Poxa! 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 Cuidado, porra! Uau! Não dá, não dá! Mais um, é vala! E o troco? Todo mundo bem? Sim! Só a munição que está acabando! Posso mandar o seu lado? Não dá esse lugar a merda? Sim! Foda-se esse lugar! A gente vai sair daqui! É, eu preciso de um kit! Ah, eu estou com um kit! É diferente! A ambientação de The Last of Us está bem diferente! Dá um ar de novo! Isso daí é legal! Legal! Eu gostei! Eu sinto isso no jogo, sabe? Está jogando um novo! Uma ambientação e tal! Uma nova geração! Legal! Legal esse sentimento que o jogo passa! Meli! Pode deixar! Primeiro as damas! Mais um mês e eu não passava mais! Pode ir, Ebs! Primeiro as damas! Te adoro! Te adoro! Beleza! Abby! Isso me lembra a estufa do seu pai! Pois não devia! As plantas estão todas vivas! Bem pensado! Quer saber? Isso é bom! Vocês precisavam de um momento! Cala a boca, Manny! Já estão próximas! Aí vem vocês e traga o momento delas, né? Agora que eu estou pegando esses trechinhos que vocês estão vendo capturando é para análise, tá pessoal? Eu estou pegando! Eu estou até com uma análise montando na minha cabeça já! Ela tem a primeiramente? Tem! Ela é bruta! Tá! Eu quero sair desse lugar, como é que eu faço? Achou outra? É! Tem... Um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí! Talvez mais tarde! Tá bom! Tá bom! Tá legal! A gente vem indo aqui! Tá bom! Tá bom que eu estou achando itens para aprimorar! Isso daí é bom! Compensação! Cadê meu filho? A gente vai para onde? Tô perdido! Lógico que essa luz na cara não dá para ver que tinha um negócio ali! A Bave está bem à frente! Tem um cicatriz aqui! Estão por aí! É! Vamos nessa! Cacete! Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais! Nós baixamos a guarda! Eles penduraram o esquadrão inteiro! Foi retaliação por termos atirado naqueles moleques! Tá! Mas... Os garotos atacaram o nosso pessoal! Você teria feito o quê? Eu sei lá! Não encher eles de chumbo? Ué! Eu ia tentar salvar o pessoal! Menos são só garotos! Não é culpa deles! Nem nossa! Isso tá na conta deles! Tá bom! Não quero atrair! Está calmo demais aqui! Fica de olho aí! É! Tá muito calmo! É! Tá muito calmo! É! 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 Sente um fluxo, sabe! Manny, vê o que tem lá em cima. Já comigo. O cabo agarrou em alguma coisa. Mano, a mina tá grávida. A mina tá grávida. E eles trazem ela. É pedir pra... É alto pra caramba. É, é alto mesmo. Tá, pega a corda e joga lá. Pronto, acabou. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Tá, vem. Rápido. Vale. Tá. Vamos aqui. Mano, tá muito calmo essa parte, viu? Tá, vamos lá. Colocado, né? Colocado no outro lado. Que beleza, meu Brasil. Tô com muitos itens e eu posso fazer muita coisa. É, dá pra aprimorar a arma dela. Escuta, meu pai me levava pra pescar um barco desses. Eu enjoava toda santa vez. Eu detestava. Manny, melhor você não engravidar. Fazendo o possível. Tá bom. Nossa, ela é bruta, viu? Rapaz, olha só. Já bem. Eu seguro aqui. Vai. Pegou. Porra! Ah! Foi mal. Vocês estão bem? Sim. A manivela quebrou. E agora? É, B. Olha. Uma animada dessa quase ia perder o bebê. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Tá. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Beleza, Richard. Muito obrigado. Me junto, Richard. Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar. Ei, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Só que? Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na Clarabóia. Tá bom. Aí, Adi. Me ajuda a subir ali? Se eu tiver nada. Já gostei. Nossa, ainda bem. O jogo tá ajudando agora. Qual é a ideia? Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui. Tá, só... Pega leve. Uma vantagem de estar grávida. Centro de gravidade baixo. Vou confiar em você. Rolou. Qual foi? Não quis nem olhar. O quê? Tá pra pular? Escada. Escada. Nossa. Nenhuma vez no The Last of Us 2 apareceu a escada. Legal. Ficou saudades. Essa saudosa escada. Ali, ó. Não vai encostar não, filho? Isso vai dar ruim demais. Boa. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Vai fazer isso, sim. Me lembra um pouco o barco do Owen. É, tá errado isso daqui. É, tá errado isso daqui. Tem uma passarela que vai até a clarabóia. Mas como a gente chega na passarela? Então não vai fazer isso aí, deixa eu ver se. E aí, hein? Mas que bagulho é esse? Vou pegar os utensílios que tem aqui. Tô vivinho da cela. Travei aqui nessa parte que eu nem sei o que fazer. Eu travei, mano. Tá, vamos lá. Tá, já achei. Achei. E agora? Também tem a corda. Boa. É, os puzzles voltaram. Disseram que tinha falta, né? Outras pessoas disseram que tinha falta nos puzzles, né? Mas, legal. Os puzzles estão aqui também. Tá batendo a vertigem aí? Quando eu olho pra baixo, bate. Olha eles aí. Manny! Já descemos aí! Beleza! Olha! Bave, doce bave. Quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair esse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quanto você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava, é? Bom, você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Vou pegar esse local que trouxe uns itens. Alice, vem cá, princesa. Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na barba. Cara, quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá, assistir um filme e beber até desmaiar. Vamos lá. Galera, desce aqui. Volta aqui. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Hum... Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber? Tá, vamos seguir os trilhos. Eles vão levar a gente de volta à estrada da barba. Ah, você acha que vai ser fácil assim? Tô ligada. Fiquem de olho aberto. De vi, não. Silêncio. Não vem mais gente. Mano, eu odeio esses caras. Eu odeio esses caras. Ah, não! Que bocada! Procure no pátio ferroviário. Ei! Diana! Dane-se! Olá! Tá faltando. Somos gravos! Onde? Essa granada não mata ninguém. Tá faltando... Mas! Que coisa que me desculpa. E aí. Aqui, cara. Odeio ele assim, tá pegajoso Onde esses merdas estão? Mano, de onde estão vindo esses negócios? Eu chamo o sinalizador e não mostra nada O que é o diabo? O que é isso? E aí o irmão tá achando o jogo tudo que falaram mesmo, ia ser o melhor jogo já feito em todos os tempos? Não é o melhor jogo feito de todos os tempos. Eu não quero falar muitas coisas por causa da minha análise, tá? Tem umas coisas que precisam ser vistas. Uma prévia que eu vou dar na minha análise é, talvez o reboot seja necessário. Talvez. E contém alguns furos, até o momento contém alguns furos, mas é porque eu não terminei, então... É, eu preciso jogar até o final pra saber. O jogo é isso, isso e aquilo. Sem jogar... Cadê esses caras? Cadê eles? Tá, é aqui que eu tenho que sentar, tá? Continuem em frente! Eu tenho esses caras, eu tô perdendo muita manutenção com eles. Opa! Eu preciso que eles já saibam. Eu preciso que eu venha a varia da galinha... Eu preciso que eu venha a varia da sombra. Obrigado Caio, fica aqui na live, vamos acompanhar o jogo, aí você vai vendo como é que é o jogo e tal, mas por enquanto eu prefiro terminar o jogo para dar umas conclusões, mas tem algumas coisas que eu não estou gostando, mas tem outras que eu estou gostando sim, enquanto vamos esperar. Galera, aqui em cima. Anda, garota. Olha, estamos quase lá. Por aqui. Odeio esses caras, mano. Odeio esses inimigos. Odeio eles. Odeio eles. Odeio eles. Odeio eles. Odeio eles. Odeio eles. Não tem nada! Não tem nada! Ah não! Eles vão pular! Não não fica com uma nação! Não é isso não! Cuidado! Estão manifestando as placas! Calma! 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 Agora sim, carai! Pô! É Bill, carai! Aí, pô! Entramos! Eu sei, falta pouco. Abre o portão! Deixa despachar! Não. O que foi? Suas contas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda. Eu não senti nada. Aí! Dois feridos. Ei, ele tomou um tiro na... Não. Ei. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Bem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, Alice é quem apareceu. Aí, garota. Vem. Essa é a Alice. Vem com a Alice. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny. Aguenta aí. Vocês que são os pobres, sabem o que tá rolando. Como assim? Mas calaram gente aqui já faz três dias e ainda não aconteceu nada. Você devia agradecer a gente por sair do marasmo. Qual é? Você nos deve uma. Descobre o que tá rolando, vai. Tá certo. Vamos entrar primeiro. A gente vai voltar nisso. Beleza, valeu, cara. Até mais, Abby. Até mais. Que merda foi essa? Ah, sei lá. Entrando. Ei, vocês. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Nós dois? Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Tem alguma coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Temos que ver se a Mel tá bem primeiro. Eu não conheço ninguém aqui. E você? Fala aí, Abby. E aí? Posso aqui? E aí, amiga? O que é? Oh, foi. O que é? É? Ouvi falar da emboscada. Onde te acertaram? É, acho que por aqui. Perto dos armeis. Ai, merda. Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos. Tá, valeu. Vamos dar uma olhada. Uau. Antes que ir mandando as coisas, então. Tudo bem. Então, a boa notícia... Até a Mel. E aí, cara, tá melhor? O remédio tá fazendo efeito, então... Sim. Segura aí. Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos dedos. Irmão, só precisa de três. Eu sei. Foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido pior. Falando no capeta. E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou estar novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta, eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E a Mel. De verdade. Os sinais vitais do bebê tão um pouco elevados, mas... Eu não tô preocupada. Alguém devia avisar o Owen. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? É. E não para de chegar mais. Não fala pra Mel, tá? Nora. Só. Ainda não. Vem cá. Quem tá no saco? Caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram... uns cicatrizes lá na marina. Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta. Com uma bala na barriga. Cicatrizes, pinte e rosa de puta! O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou... Daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele tava lá no prédio. Tá, então eu vou ouvir a Mel e... Me contem depois o que discutirem. Cara... Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Owen? Vai ver, ele mandou e não falou pra Nora. Tomara mesmo, caralho. Deixa eu passar, Tchê. Tô procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Peguei o que matei o Joel, hein? Peguei o que matei o Joel. Fica quietinho. Pô, vai ter minigame? Ah, velho. Por que a Nerd Dog não colocou um minigame de cartas? Ia ser bacana. Pô. Se tivesse um minigame de cartas... Esse mal é legal, pô. Deviam ter colocado. Deviam. Tudo bem. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje... Eu não ligo de passar um tempo com esse pessoal. Nem me fala. E aí, Abby? Temos que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Já tava esperando ele? Eles, no caso? Senhor. A Abby e o Manny chegaram. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhum abaixo. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando uns soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças... Não podem continuar nesse ritmo. E aí... O quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá... Ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela pra mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor, Se essa história se espalhar, O Owen tá morto. Quem encontrar ele vai Meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Você disse que a tempestade é daqui a uns dias. Não. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Preciso de você, Abby. Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes pra escalação. Tomam alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz, né? O que foi? Não. Abby, não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu, ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Eu vou matar você. O que foi? É sério, para! Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É, o acordo era subir aqui, enfim. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério? Nem que seja só por essa noite? Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso, é alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério, eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Não! Não. Abbie! Vou aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. A gente tem que voltar. A trilha sonora de The Last of Us eu tiro o chapéu. Umas músicas bem bacanas. Eles vão fazer o que? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Eu estou a fim de descobrir. Vem logo ver isso aqui. Respira fundo. Mano. Já me impressionou. agazona. Pai. Espero que ver vocês agora, pera Field. Agora estão passando. Vamos lá. Ai. Mano, por que ele não deixa a vida igual do The Last of Us? Ah, esse aí do The Last of Us 1, ele ia se esgotando a vida. Por que não deixou igual nos The Last of Us 1? Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Que lugar mais duido. Deve ser um daqueles zoológicos, só que de peixe. Calma a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. São leões marinhos. Não, você não sabe nada. Eu sei o que eu vi. Olha só a ironia. Teatro pra se vingar da Ellie pela morte do Owen. Agora as duas estão num pau a pau de conflitos, entendeu? Cara, pegou. Agora, sacada, sacada. Tô entendendo. Vou continuar no próximo vídeo. Na série de The Last of Us, muito obrigado por ter assistido. Continuamos no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.